Camisa de time, eu tô sempre trajado Cabelo e na régua, cara do enquadro Eles ficam puto porque tá ligado Que nós é treinado, não é emocionado Elas querem tá do lado, dinheiro e mansão Cantando e lucrando, eu faço meus milhão A jóia nós tem pra cada ocasião Viajo o país fazendo diversão Mais um favelado, tá contando os placos Dentro da Mercedes com os aliados Fama e dinheiro nunca é demais Carro importado com o jet atrás O uísque do bom só saúde e paz Que o resto é de menos, nós corre atrás Elas ficam loucas pra sentar pro pai Só tapam na bunda e elas pedem mais Vida bem sucedida, ganhando a corrida Rico bem novinho, olha quem diria Hoje ficou fácil Dentro do esportivo, contando os placos Brilho da corrente, ilude muita gente Vários deles pode até falar da gente Quero ver se aguentar, vim bater de frente Fazer o que nós fiz, mas só que independente Eles falam demais e pra mim tanto faz Eu vivo essa vida sem olhar pra... Se ela não queria hoje, tanto faz Minha conta corrente hoje tá demais Cantando e lucrando, vivendo e ganhando Vejo minha veinha se emocionando Pelo que eu passei, o que tô conquistando Minha meta é ver todos se perguntando Deve tá roubando, até traficando Eu sei que é difícil, se vem nós contando Tô nos pano branco, lá corte africano Ouro e diamante, nós tá exportando MD, nós tem pra essas puta safada Convoca todas pra mim Arrevoada, a vida de bacana Vê se não explana, hoje a morena vai tá na minha cama Sei que não é fácil chegar até aqui Mas essa porra foi eu quem escolhi Hoje eu inspiro vários menorzinhos A cantar um funk sem MC Várias vezes pensei até em desistir Vida sofrida e hoje tamo aí Quem sabe um dia eu saio do país Conhecido no mundo como MC Quem desacreditou hoje me vê de pé Nunca me deram nada, mas sabe qual é? Eles ficam irritados, mas só pelo fato De eu ser favelado e tá contando Fico bem novinho, novo milionário Vivendo e aprendendo, tchau pros recalcados Que querem e tentam atrasar meu lado Porque simplesmente eu tô iluminado Eles podem até querer me incriminar Porque a filha deles com nós quer colar Mas eu quero ver se consegue parar Minha mente é meu guia e não vou recuar Meu Deus me protege que corra o perigo Me livrai de todos que são inimigos E principalmente dos falsos amigos Que invejam minha vida e andam comigo Ah, que invejam minha vida e andam comigo Ah, que invejam minha vida e andam comigo DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Com o jet atrás O usbido bom só saúde e paz Que o resto é diminuí e nós corre atrás Elas ficam no lugar pra sentar tu pai Só tato na bunda e elas pede mais Obrigado.